Fala Tricolada, belezinha? Eu sou o Alexandre Antônio. Como é que vocês estão da ressaca aí, da vitória do Fluminense na Copa do Brasil? O Fluminense na semifinal, vai pegar o Corinthians e também tem a rapaziada que está se recuperando dos sustos, dos batimentos cardíacos, porque foi sofrido o jogo, mas graças a Deus o Fluminense está na semifinal. A gente vai falar de Copa do Brasil, sorteio, sócio-torcedor, um monte de coisa legal, a venda de ingressos para o jogo contra o Curitiba, a vida continua no Brasileirão. E vamos falar de Matheus Martins, Matheus Martins procurado por um grande português, por um time inglês, um time italiano, o Matheus Martins está sendo assediado por todos os lados, mas também o garoto, ele não tem feito bons jogos, ele está devendo, não tem feito boas partidas, mas ele é tático, é responsável, não é pipoqueiro, ele se apresenta para o jogo, não é um garoto que some da partida, ele está entre 18 a 19 anos de idade, tem tido a personalidade de jogar num time grande como o Fluminense, como titular, e ser uma das opções para o ataque, encarou umas quartas de finais de Copa do Brasil, com o Maracanã lotado, com mais de 60 mil torcedores, isso não é fácil, tem que ter muita personalidade, o Matheus Martins tem personalidade para isso, ele tem chamado a atenção porque ele tem insistido nas jogadas, ele não some do jogo, ele não se esconde, ele é um garoto de 18 para 19 anos que não se esconde, ele tem a mesma personalidade que o JK tem, JK também é outro garoto da base que não é pipoqueiro, se apresenta, dá opção, pede a bola, não se esconde, e o Matheus Martins tem essa qualidade, e o Matheus Martins é um jogador tático, ele tem a sua importância, ele está na equipe titular do Fernando Diniz, não é à toa, porque ele é tático, porque ele ajuda na marcação, ele volta para marcar, às vezes você encontra o Matheus Martins na zaga, dando uma bicuda para a lateral do campo, ajudando o lateral direito, ajudando o Samuel Xavier, na outra hora ele está do lado esquerdo, na outra hora ele está do lado direito, ele está em todos os setores do campo, erra? Tem errado muito? Tem errado muito, mas está ali sempre à disposição, ajudando na marcação, cobrindo, roubando bola, e sendo importante como ele foi, nesse último jogo aí na Copa do Brasil, que nos classificou, foi importantíssimo aquele pênalti sofrido por ele, está confirmado, o VAR confirmou com áudio e tudo, imagens, de que realmente foi pênalti, não foi importantíssimo esse pênalti sofrido pelo Matheus Martins, que o Ganso bateu, colocou a gente no jogo, a gente foi em busca do empate, então o Matheus Martins, mesmo com a queda técnica, ele tem sido importante e foi importante nesse último jogo do Fluminense, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com os garotos da base, eles vão oscilar, mas eles estão em fase de crescimento na carreira, e vão fazer bons jogos ainda, e vão chamar muita atenção ainda do futebol europeu, olha aí o exemplo, um grande português, um time inglês interessado por ele, um time italiano também interessado, porque esses clubes enxergaram no Matheus Martins futuro, e eu também enxergo isso, eu creio também que vocês enxergam isso no Matheus Martins, que ele tem um futuro, que ele tem muito ainda a acrescentar, e tem uma carinha de futebol europeu, porque jogador de ataque na Europa, ele tem que ajudar na marcação, ele tem que voltar, tem que recompor, tem que dar uma moral para o lateral, isso faz parte do futebol moderno. Vamos falar primeiro da proposta do Sporting, proposta não, do interesse do Sporting, um grande de Portugal, pelo Matheus Martins. Matheus Martins virou alvo de análise do Sporting de Portugal, nas últimas semanas. O clube português enxerga potencial no atacante, olha só, e estuda abrir conversas em breve por uma negociação. Em breve o Sporting vai entrar aí na briga com a Odinese, que já fez uma, duas, três, quatro propostas. A Odinese fez uma oferecendo 4 milhões, outra oferecendo 5 milhões de euros, depois 6, depois 7, e promete voltar. Olha só, o Matheus Martins também está na mira da Odinese, como eu acabei de falar, e está avaliado internamente pela diretoria do Fluminense, para as pessoas responsáveis pela venda dos jogadores, diga-se, Mário Bittencourt, está avaliado entre 8 a 9 milhões de euros. A Odinese está chegando perto. Há uns 7 milhões de euros. A diretoria tricolor não tem interesse em vendê-lo o atacante agora, mas tem interesse de vendê-lo depois de dezembro. Acabou a temporada, acabou a Copa do Brasil, acabou o Brasileirão, aí o Matheus Martins certamente será vendido. Isso é fato. O que o Mário não quer nesse momento é atrapalhar a jornada dele na equipe profissional, porque está em duas frentes aí, Brasileirão e Copa do Brasil, e ele é importante atitular da equipe. Então, a informação interessante que a gente tem é que ele está avaliado internamente entre 8 a 9 milhões de euros, esse valor está chegando perto. E o Sporting ainda não fez nem a sua proposta. Está interessado e em breve vai mandar uma proposta ao Fluminense, e vamos ver até onde o Fluminense vai aguentar em segurar o jogador. O Sporting também deve saber que o Fluminense recusou já quatro propostas da Odinese. De acordo com o Marcelo Neves, o jornalista Marcelo Neves do Globo, na última semana a expectativa é de uma oferta também do Watford. O Sporting, se eu não me engano, já comprou um jogador do Fluminense, da base do Fluminense, que chegou para a equipe profissional, que é o Wendel, baita volante que o Sporting contratou e depois revendeu lá para o Zenit da Rússia. Então, agora também o Watford está entrando aí no circuito. E o mesmo dono, as mesmas pessoas que administram a Odinese, também administram o Watford, que é um clube também que gosta de jogadores da base do Fluminense. Então, o Watford também pode entrar nessa briga. Então, o Watford, o Odinese e agora o Sporting estão de olho no Matheus Martins. Então, na minha opinião, está muito próximo, mas muito próximo mesmo do Fluminense negociar o Matheus Martins. E na próxima temporada, nós não termos mais o garoto no nosso elenco. Está muito próximo, ainda mais se isso for confirmado, essa informação de que ele está avaliado entre 8 a 9 milhões de euros. Vamos aguardar, porque vai ter aí assunto. Um garoto, já são três clubes interessados por ele, que mostram o valor desse atleta. Agora, vamos falar de sócio-torcedor, porque o Fluminense chegou a um número importantíssimo, importantíssimo nessa quinta-feira, no embalo aí, de Copa do Brasil, semifinal. Ninguém quer ficar de fora, Maracanã lotado, festa. O pessoal está indo no embalo. O Campeonato Brasileiro, o Fluminense está em quarto lugar, brigando pelo G4, pelo G3. Então, o Fluminense está empolgando o seu torcedor e a torcedora está muito animada. Então, isso reflete no número de sócios. Um número histórico, nunca alcançado pelo Fluminense. São 60 mil sócios, loucos da cabeça, que diz o tweet do Fluminense. A nova meta agora é 70 mil. Para vocês terem um exemplo aí, a capacidade do Maracanã gira em torno de 70 mil. A capacidade do Maraca vai chegar ao ponto que só vai ter sócio na arquibancada. É isso que a gente espera. Por exemplo, o Internacional, na época forte do Internacional, que tinha 100 mil sócios. Beira Rio só tinha torcedor sócio. Só tinha sócio no Beira Rio. Quem não era sócio ficava de fora, lá no Beira Rio. Então, o Fluminense está rumando para isso. Então, você que ainda não é sócio do Fluminense, corra, meu amigo. Porque vai chegar uma época que você vai procurar ingresso e não vai conseguir. Porque o sócio tem a prioridade de comprar antes de você. Então, um número muito expressivo e muito legal por parte da torcida do Fluminense, que está de parabéns, está junto, está forte ao lado do Tricolor, fazendo com que o Fluminense fique sustentável financeiramente. Isso é muito importante, vale mais até do que um patrocinador máster. E a gente só espera que a diretoria do Fluminense, que administra as cotas do Fluminense, saiba usar esse dinheiro com muita sabedoria. Parabéns à torcida do Fluminense. Vão crescer esse número para 70, 80, 90. E é isso aí. Rapaziada, vamos falar da Copa do Brasil, que é importantíssimo. Sexta-feira tem sorteio. Chaveamento não, é do mando de campo. Nessa sexta-feira, 11 horas da manhã, lá na sede da CBF, sorteio do mando de campo. Pode rolar até um ir São Paulo nessa situação aí, caso o São Paulo passe pelo América. Eu não sei, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, o jogo ainda não aconteceu, mas dependendo do que você está assistindo o vídeo, você já sabe se o São Paulo ou o América Mineiro, um dos dois, passou aí para pegar o Flamengo na semifinal, lá do outro lado da chave. Então vamos lá. Fluminense enfrentar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, sorteio de mando de campo nesta sexta-feira, na sede da CBF. Jogos serão nos dias... Olha, já tem até data para o jogo da ida e o jogo da volta. Jogo da ida, 24 de agosto. 24 de agosto. Próxima semana, já está perto. Jogo da volta, 14 de setembro. É isso aí, rapaziada. Já está perto aí. Vamos para dentro da semifinal. O calendário está adiantado. E sorteio, fique esperto aí, às 11 horas desta sexta-feira, mando de campo, se a gente vai fazer o primeiro jogo no Maracanã ou o segundo, jogo da volta. Rapaziada, falei do mando de campo, agora vou falar do jogo contra o Coritiba neste sábado. Era domingo, passou para o sábado. Às 19 horas, um horário legal, bacana. Você assiste o jogo às 19 horas, acabou o jogo, você vai para a balada. No outro dia, domingo, você não precisa trabalhar, na maioria das pessoas, não precisam trabalhar no domingo. Vão dormir até tarde, às vezes com ressaca, comemorando a vitória do Fluminense, que aconteceu no sábado. Então, sábado também é um dia bacana para assistir jogo às 19 horas. E a torcida do Fluminense está no embalo da semifinal da Copa do Brasil, da quarta colocação do Brasileirão. 20 mil ingressos já vendidos para essa partida contra o Coritiba, que vai ser muito importante a sua presença no Maracanã. O Fluminense está botando 40, 50, 60 mil tricolores na arquibancada. Está show de bola. Faz tempo que eu não vi a torcida do Fluminense tão firme, presente ao lado do torcedor, se associando, 60 mil sócios, comprando ingressos, lotando o Maracanã. Faz tempo. A gente sempre tinha aquela marca de os 15 mil de sempre. Os 15 mil de sempre não estão mais sozinhos. Tem mais, tem 20 mil, 30 mil, 40 mil. Isso é muito legal. A gente vê o Maracanã lindo, fazendo uma festa, com sinalizador, com espetáculo, como foi no último jogo. E a torcida do Fluminense está embalada. E para esse jogo contra o Curitiba também está com cara de casa cheia. Já tem hoje, é quinta-feira. Estou falando esse vídeo na quinta. Joga no sábado. 20 mil ingressos vendidos para a Fluminense e Curitiba. Então vamos lá. A gente tem que se levantar no Campeonato Brasileiro. A Fluminense não tem jogado bem. Já são quatro jogos que o Fluminense joga meia boca, mas está conseguindo, passou de fase na Copa do Brasil. A torcida vai ser importante para empurrar o time. Essa torcida do Fluminense que canta do primeiro ao último minuto. E o Fluminense precisa melhorar para poder dar uma resposta para o seu tricolor, que merece melhores apresentações. O Fluminense voltar a jogar bem. O Fernando Diniz sabe o caminho de botar esse time de novo no seu rumo. Deixa o like, se inscreve no canal. Estou indo nessa. Valeu, um beijão. Até o próximo. Fui! Fui!